Namastê, tudo bem com você? Muito feliz de estar na sua companhia. Eu peço a sua ajuda para a gente crescer com o canal. Sabe como é que você pode me ajudar? Se inscrevendo aqui no canal. Mônica Bonfilho, se inscreve. Eu já agradeço. Também deixe seu comentário, dou uma lida para saber o que vocês querem que eu grave. Eu gravo todo domingo, né? Eu gravo os programas. E hoje eu escolhi um tema que faz tempo que vocês estão me pedindo. E eu achei incrível. Mas é legal vocês saberem e conhecerem a energia da pomba gira. Enquanto o Exu, né? Exu, ele representa a parte masculina, a sexualidade masculina. A pomba gira, ela reflete no feminino. Então, como é que ela é descrita? Como uma mulher sensual, bonita e até insaciável. Ela é cultuada com muito carinho e é muito famosa. Ela tem muita fama. E quem que procura ela? As pessoas que a procuram querem resolver problemas de amor e do coração. Pomba gira, bombo gira, pambogira ou inzila são os nomes dela. Eu estudo sobre as mitologias nigerianas, africanas, enfim, dos orixás há muito tempo, há 40 anos. E eu encontrei uma informação interessante. Porque um dos autores, ele diz o seguinte, da minha biblioteca sobre os temas, que a pomba gira, ela nasceu, ela apareceu pela primeira vez no Rio de Janeiro, em 1940. Eu achei isso bem curioso. O pomba significaria o órgão genital feminino. E o gira indicaria uma espécie de energia que acende como se fosse a Kundalini. A pomba gira, ela é conhecida por seu apreço, seu carinho pelas pessoas trans e também ela ama os gays. Ela é a dona dos caminhos, das encruzilhadas e da comunicação. Ela também é guardiã das casas de espiritualidade. As oferendas para a pomba gira, segundo me informou o meu professor, o meu tutor nigeriano, elas são feitas, as encomendas, né? As oferendas nas encruzilhadas, que não é nem bem encruzilhada na forma do X, da cruz. As ofertas, as oferendas são feitas nas ruas que tem um T. Enquanto o Exu é ofertado na cruz, a pomba gira recebe as oferendas na T, no formato de T. As oferendas, também na grande maioria, são feitas nos templos de Umbanda. No candomblé, porque assim, eu fui feita há 42 anos atrás. No candomblé que eu frequentei, que é nação Keto, existe uma nação chamada Keto, as pessoas não reverenciam a pomba gira. A energia do Exu, que fica na porta, no centro, na entrada, já remete à ideia do masculino e do feminino. Então, no candomblé que eu participei, que hoje eu não faço mais parte, a gente não usava cultuar, não era o habitual cultuar a pomba gira, né? E, como eu disse pra vocês, essa energia da pomba gira também é praticamente unida ao Exu, que fica lá na porta. Os seus protegidos são homens, são mulheres, e eles incorporam essa entidade, cuja missão é orientar as pessoas que procuram. Geralmente, a festa é na segunda-feira, e lota, gente. O pessoal vai lá pra querer encontrar um namorado, pra ela ajudar. Uma briga que teve, a pomba gira vai lá e orienta. É uma festa bacana, eu já participei de algumas, são festas bem interessantes. Quais são os nomes das pomba giras? Tem Dama da Noite, Maria Bulambo, Maria Padilha, Maria Quitéria, Cigana, Pomba Gira do Ouro, das Almas, das Cobras, das Sete Encruzilhadas, dos Sete Cruzeiros, Mirongueira, Rainha, Menina do Cemitério, Sete Encruzilhadas, a Caveira, Sete Saias, Cabaré, Pomba Gira das Rosas, entre outras designações. Muita gente me pergunta, Mônica, como é que eu sei o nome da minha pomba gira? Geralmente ela dá um nome pra você, ou através do sonho, ou alguém diz pra você que você tem a pomba gira e dá um nome, né? O que que ela ajuda, portanto? Nas uniões amorosas, sexuais, ela tira do seu caminho os adversários, os seus inimigos, e ela, em troca, ela pede tecidos, ela pede champanhe, cigarros, rosas, joias, perfumes, as cores dela, o vermelho e o preto, o dia dela, segunda-feira, e nos terreiros as festas são consagradas, geralmente na segunda, como muita gente trabalha, às vezes as festas são feitas aos sábados, e a saudação da pomba gira é Laroyer Pomba Gira. Então, o que que é pomba gira? Toda mulher, toda pessoa, basicamente a mulher, ela tem a pomba gira, essa pomba gira seria a energia da Kundalini, é ela que vai trabalhar a minha sexualidade, que vai me ajudar. Quando ela tá muito na frente, aquela mulher muito vistosa que chama atenção, se essa pomba gira tá um pouco afastada, dizem que é por isso que você teria uma dificuldade pra encontrar um namorado ou um marido por causa da sua pomba gira. Aí, você indo no centro, o que que as pessoas falam? Você tem que fazer uma oferenda pra ela, pra ela trair aí o homem da tua vida. Aí, vai no que você acredita, né? Então, fica aí a sua, por exemplo, a vontade de você ir no centro. Eu acho muito bacana os centros de Umbanda, as festas são muito lindas, a união é muito maior, e no Candomblé já é mais diferente, né? No Candomblé, geralmente a pessoa que é do orixá, ela fica em casa e só se reúne nas festas específicas dos orixás, três, quatro vezes ao ano. Enquanto a Umbanda, praticamente, você frequenta a Umbanda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cada dia tem a entidade que a pessoa vai incorporar e fazer as participações nas sessões. Então, quem é pomba gira é um espírito, é um espírito feminino que vai incorporar tanto mulheres como homens. E o que que elas fazem? As pomba giras ajudam a abrir os caminhos, na qual eu tenho o meu total respeito por elas, embora hoje estudando os anjos, a gente tem que entender que essas forças, essa energia de Exu e de Pomba Gira devem sempre ser respeitadas, tá bom? Vou ficando por aqui. Laroye, Pomba Gira! Namastê, gratidão, por um dia de luz! Tchau, 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 tchau!